Mano, Mano Mano, Mano Mano, Mano Acho que é de Veneza Milão Roma Nápoles Milão Como é que chama o homem? Como é que ele se chama? Morreu há pouco tempo Não me estava a ver agora o nome Esqueci-me Olha, eu não tive o ensino de português Como é que ele se chama? É que ele se chama Não, não é É É É Estou mais perto de ter o nome na minha cabeça Não sei Não sei Eu sei isso todos os dias É o É a nova ideia A nova ideia Estava a faltar na ponta da língua Mas era na Alemanha, acho eu Auschwitz 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 PH 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 PH0 Eu não tive nada disso No décimo do décimo ano Eu vou ver nada Ou eu indeciso se é maestro, se é realizador de cinema É maestro, é maestro É bom perguntar Não sei Não faça-me nenhuma Manuel de Oliveira é um escritor É um escritor Faz filmes Como é que se chama o senhor? Faz filmes Realiza um cinematógrafo português Obama Obama Barack Obama Obama Barack Obama Barack Obama É o Bush? Acho que sei, mas não... Não estou a ver mesmo nenhuma agora Já fez parte da banda? Não sei Beat Jeans... não Não foi os Beat Jeans, foram os outros Os Beatles Beatles? Ah, 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 boa Boa O Beatles o quê? Eu sei, eu sei quem é o Dormeira, não é? Cantava as músicas dos anos de imagem da Disney e isso tudo Isa Opa Assédio Foi o... Miguel Angelo Picasso Miguel Angelo Miguel Angelo Picasso Do Nordicapro Ai, não me lembro É português? Não me lembro É um ser qualquer cujo nome eu desconheço bastante É um francês, mas eu não sei o nome dele Não é o Dormeira Cruz? Não, não é Não, acho que não Não sei, eu não digo nada na política e pronto Eu não gosto de política, portanto se for mim passa-me ao lado Em 1975 74 75 75 75 74 1973 Eu tenho uma educação em inglês e não faço ideia Em 1974 Estados Unidos Isso é do... não Nova Iorque Nova Iorque? Nova Iorque Nova Iorque? Inglês 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 Não conhecesse filme? Passo Eu sei, eu sei, mas não conheço Orlando... não é Orlando... é? O Marlon Brande? O Marlon Brande? Não, sim, foi Não faço a mesma ideia Nunca... O que é o Marlon Brande? É um escritor Realizador Estadista Angola Grande O elefante africano Realmente Muto. Muto. Qualquer coisa. Mércula ou Mércula. 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 Não me recordo o nome. Mércer ou qualquer coisa. Mér... Mér... Mel... Mel... Não, não é Bel Gibson. Não faço ideia. Angela Markham. Angela Markham. Não faço ideia. Não liga essas coisas. Da Vinci. Miguel Arcanjo. Canta. Ela não canta. Clarinheta. Julinho. Quem é Maria João Pires? A guitarra. Maria João Pires? É atriz. Não faço nem ideia, nem sei quem é. Já não me lembro. Não sei se é Steven. Não sei. O da Apple sei que é o Steve Jones. Steve qualquer coisa. Rocha. Foi o senhor que morreu ainda há pouco tempo. O Gilbert. Ai, o Bill. Eu sei quem é. Não estou a considerar o nome. É o Gilbert. Gil... Não é Bill. Não é Bates. Os quilos têm uma tonelada. Oh, meu Deus. Oh, mil. Mil. São mil quilos. O cem. Matemáticas. Números, não. Números, não. É rir muito, né? Lot of... Loveness. Faro de risos. Uma coisa de género. Ah, não sei. É um sorriso. Looting out loud. Brincadeira. Não sou católica. Não sou religiosa. Eu não sei essas coisas. Não sou católica. Não estou muito bem com a literatura antiga, não. Não faço ideia. Eu não creio em Deus, mas Moisés. Em vez é segundo Jesus Cristo. Ninguém. Os apóstolos. Sei lá. João, Paulo... Não. Não sei. Alguém da igreja. Não sei. Há muitos anos. Não sei se é que foi José Saramaya. Não. Não foi de certeza. Não foi de certeza. Não pode ter sido. Repita lá o nome. José Saramaya. Não, não. O nome do livro. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Foi ele foi. Foi o livro. Artes não é comigo. O política não é comigo. Cinema não é comigo. Informática não é comigo. Tudo o que tem com religião não é comigo. Cultura, já.